Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, depois da última postagem que a Yamaha soltou lá no Instagram, né, faltando 8 dias no último vídeo que eu trouxe, hoje está totalizando 6 dias, se eu não me engano, dá 6 ou 5 dias, mas olha só pra vocês aí que interessante. Ainda ontem eu estava vendo aqui uns comentários pros vídeos aqui do canal e teve um comentário que me chamou a atenção, ele falou que a Yamaha FZ25 já não está disponível no site, exatamente. A gente vai conferir tudo nesse vídeo e como que já está refletindo o preço das lojas e o que isso pode significar, né? Pode significar agora uma queima de estoque, uma corrida contra o tempo pra renovar os estoques, beleza? Então vamos ver, meus amigos, vamos ver as lojas estão numa corrida contra o tempo aí, vamos ver, a gente vai dar uma conferida no site aqui e eu convido você a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aí o que você acha, qual é a sua expectativa, né? Eu já vou falar pra você, fique com baixas expectativas quando se trata de Yamaha, meu amigo, tem que pensar pouco. Então é isso, meu amigo, esquece aqui de ativar o sininho, porque assista o YouTube, tira o sininho da galera e vamos dar uma conferida nesse site, beleza? Lembrando que precisar do corretor Santana, hein? Na descrição, maior corretor de seguros do Brasil, sou o índice de seguros aqui, ó, dá o link direto do WhatsApp dele, você não vai falar com o chat, com o chat automático, chat robotizado, não. É o WhatsApp do corretor Santana, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site da Yamaha, vou até resetar o link aqui de novo, né? Porque tem algumas pessoas falam que eu tô manipulando o link, blá, não sei o quê. Então, vocês estão vendo aqui, ó, estamos no site da própria Yamaha, tá? Tudo aqui bonitinho. E vocês já estão vendo aqui, ó, ó, pra você ver, ó, não tem nada manipulado aqui, é o site da Yamaha Brasil, beleza? E aqui já está, face, FZ25, né, ABS, com 22.990, que é o PPS da moto. Você vê que ainda está o modelo 2024, aqui embaixo, ó, 2024, vamos dar um zoom aqui, ó, 2024, beleza? Então, vamos ver como que tá o estoque no site. Será que dá ainda pra comprar no site? Vamos dar uma olhada aqui, ó, vai abrir a janela e aqui já vai aparecer a mensagem. Olha a mensagem que tá aparecendo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Olá, produto sem estoque para venda online neste momento. Você poderá preencher o formulário e a concessionária entrará em contato. Ou seja, mais ou menos, isso aqui pode significar já que já estamos vendo a transição, né? Afinal de contas, está numa contagem regressiva e uma leve expectativa sobre o que a Yamaha poderá mostrar daqui a alguns dias, tá? E nada mais é do que a nova FZ25 e a Lander também. Vamos dar uma conferida no site pra ver a Lander também como é que tá, porque a Lander eu não vi, só vi a FZ25. Então a gente vai ver agora ao vivo aqui com vocês se a Lander também entra nesse pacote, beleza? E olha lá, estamos aqui com a Lander também, Lander 250 por 26.290. Rapaz, subiu o preço da Lander, né? Vocês lembram, um tempo atrás, já mostrei pra vocês aqui. Mas vamos clicar aqui em comprar online, Blue Store e vamos ver se dá pra comprar a Lander também ou se é só a FZ25, ó. Vocês estão vendo que é só a FZ25 que não tem mais estoque disponível pro site. A Lander você ainda consegue comprar, ó, tá vendo? Entrega garantida pela Yamaha. Então você consegue comprar pelo menos a cor vermelha, vamos ver aqui. Ó, não temos disponibilidade da cor nesse momento. Vamos ver a da cara areia também, ó. Já tem aqui a disponibilidade, eles mandam pra loja mais próxima também. E a cor azul também, ó, tá vendo? Manda pra loja mais próxima. Ou seja, a Lander ainda está a entrega no site. Mas a FZ25 a gente já não consegue mais comprar no site, tá bom? Isso aqui mostra pra gente como que já está o caminhar, né? Como que está aí a corrida da Yamaha com as atualizações. Pelo menos com a FZ25. Ou pode significar uma queda no estoque, né? Basicamente ali uma dificuldade logística e não pode significar muita coisa. Aqui, ó. Achei finalmente a Lander aqui. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o anúncio da FZ25. Pra gente ver de novo, pra gente conferir. Vamos lá embaixo. E aqui, ó. Combra online. E vamos ver como é que está o estoque. Pode ser uma falta de estoque na região também. E tá lá, ó. Produtos sem estoque para venda online nesse momento. Você poderá preencher o formulário, como eu disse pra vocês. E, ao mesmo tempo, já começou uma verdadeira corrida entre as lojas, tá, meus amigos? A gente já pode ver que tem algumas FZ25 0KM por R$ 20.900. Olha só. R$ 20.900. E a gente pode ver que aqui no fundo se trata de uma loja da Yamaha. Então, não tem nada assim de multimarca, essas coisas, não. Então, a gente tá vendo literalmente uma corrida, né? Pra acabar com esse estoque aí. E pode significar, mais uma vez, essa indisponibilidade de compra no site pode significar somente na minha região. Mas eu vi alguns comentários. Eu vi, eu acho que, três comentários falando que não estão conseguindo mais comprar a FZ25 pelo site, tá? Então, eu convido você a fazer esse teste aí na sua casa e ver se realmente, ou é uma disponibilidade de região, ou se realmente não tem mais a disponibilidade de comprar a FZ25 no site. Mas, aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, a gente pode ver que as lojas já estão se mobilizando, né? Jogando o preço da FZ25 mais perto do BPS possível. Como a gente pode ver aqui, ó. A gente pode ver que ela tá por R$ 22.990. E nas lojas, ela sai pela bagatela de R$ 23.400, R$ 22.990. E com essa FZ25 aqui, 0KM 284 por R$ 20.900, né? Tem duas aqui, ó. Já é a R$ 20.024, 0KM. Só pra reforçar mais um pouco aqui, ó. Ontem, né? Eu tô gravando agora às 5 horas da manhã. Ontem, a Yamaha soltou essa foto aqui. Faltam seis dias. E a galera tá curtindo em peso, tá, meus amigos? E aqui, ó, já começa daquele jeito, né? Os comentários. É um comentário melhor que o outro. Eu não vou mostrar os comentários, tá? Porque nós não temos permissão pra mostrar o nome da galera. Mas, aqui, ó, já está em seis dias. Hoje, eles vão postar uma foto, com toda certeza, faltando cinco dias. Mas é isso, né, meus amigos? Estamos aqui na expectativa, estamos acompanhando pra ver o que realmente a Yamaha vai fazer. Mas, também, vale lembrar que não é por falta de produção, tá? Se a gente olhar aqui na Abraciclo. Agora, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, pra vocês terem uma ideia aqui, estamos aqui com a Abraciclo e a tabela de produção até no mês de agosto, tá? Setembro ainda não saiu. Mas, só pra vocês terem uma ideia, né, de como que tá a produção da FZ25. Tá com indisponibilidade no site, porém, a fábrica tá a todo vapor. Olha isso, 4.600 unidades de FZ25 foram produzidas no mês de agosto. Tô esperando pra ver como que vai ser a produção agora de setembro, pra ver se realmente essa indisponibilidade quer dizer uma questão, assim, de região ou se é uma questão, assim, de logística mesmo, que a Yamaha já começou, né, a pisar um pouco no freio na produção da FZ25. Vamos ver como que vai ser o desenrolar da caminhada. Mas, eu acho que é uma boa informação pra trazer pra vocês que no site, pelo menos, a FZ25, por enquanto, na data desse vídeo, dia 5 de outubro, não tem disponibilidade no site. Agora, eu não sei se é uma questão de região ou se realmente, em nenhum lugar, tá conseguindo comprar uma FZ25 pelo site, beleza? Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, e comenta aqui o que você acha de tudo isso, hein, lembrando que seguro é concorre do Santana. Fechou? Tamo junto, e até a próxima. Fui!